Finalmente agora vamos saindo, rodoviária de Quixermobim, eita menina, ainda está escuro, 4h25 da manhã, tem uma coisa aqui em cima, balança de sol, nós estamos aqui no andar de cima do ônibus, balança demais, ai estamos passando aqui agora no balão da autarquia, é a dor de Fernando balança demais, eu estou pensando que ia ser melhor para poder não sentir enjoo, eu estou achando que isso é pior, eu estou tendo ali para lá, é isso ai. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eita, Bantulha. Aqui nas redondezas na hora de pacajuros Alâmbia de curva é a doida essa aqui Queimadas ali Fernanda, gostou daqui do horizonte? Gostei Gostou da pizza? Gostei Como é gostei? A gente vai deixar o carro aí E aqui tudo e mataram Não, se não vem da rua não Ele deixou lá no posto No posto Como vem da rua Como é que tudo isso? Não, ele vai se deixar no posto Vai entrar na rua Vai mais tarde ele vai deixar aí Vai mais tarde Vai lá para cada avião, né? Não, acho que é lá na frente É? É Vai lá lá E aí Amém. Obrigado. 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 O horizonte não acabou mais. O horizonte não acabou mais. Acredida, senão não me veio aqui. A Casa Cristiane. Uma tocha para nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Iracema. Praia de Iracema. Olha só a escultura aqui da Iracema Índia. Fernanda, vai, tira a foto para Iracema. Não, é muito interessante. Só porque ela está pelada. Dá pelo menos um vestidinho, né? É muito interessante. Perdemos o nosso helicóptero, nossa carona, e agora? É meu Uber. Ah, meu Deus. Passou direto. E agora? Helicóptero Uber. Ele se foi. Tchau. 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 Tchau.